Perdi vinte e vinte e nove amizades Conta de uma pedra em minhas mãos Embriaguei morrendo vinte e nove vezes Estou aprendendo a viver sem você Já que você não me quer mais Passei vinte e nove meses no navio Vinte e nove dias na prisão E aos vinte e nove com retorno de sazão Decidi começar a viver Quando você deixou de me amar Aprendi a perdoar E a pedir perdão E vinte e nove anjos me saudaram E tive vinte e nove amigos outra vez Música 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 Música